Esse momento de gravar essa música é um ciclo se fechando. Porque essa música, o Rick e o meu pai, Liberga Delia, descobriram nela, meu pai descobriu ela do Titãs e mostrou pro Rick quando eles estavam fazendo uma pesquisa pro disco do L.S. Jack. O L.S. Jack foi a primeira banda com quem eu gravei. E eu tinha também 14 anos. Eles são muito importantes na minha vida. E quando a gente começou a pesquisar músicas pro microfonado e tal, o Rick falou, vamos gravar amanhã, não se sabe. Eu falei, nossa, essa música é linda. Me lembra o meu pai, o L.S. Jack e o Titãs. E aí a gente convidou o Sérgio Brito pra estar aqui. Sérgio Brito! Que prazer, cara. Que honra. Enquanto ele tá passando som e cantando, eu fico, meu Deus, ele é o Sérgio Brito. E ele tá aqui. Né, Vitor? Cara, é um prazer enorme estar aqui cantando com você. Uma música que também é muito especial pra mim. É uma música que eu fiz pra minha mulher quando a gente começou o nosso casamento. Então, é uma música que me lembra... Tem muitas boas recordações dessa canção. E não sei se eu posso falar aqui um pouco sobre você. Mas acho que a Luísa é uma pessoa muito especial e... Todos sabem. Mas teve um episódio que me marcou e que me fez ver ela, enxergar ela de uma maneira diferente. Vou até contar a história porque a gente fez um show no Allianz Parque. E a gente convidou a Luísa pra cantar uma música polêmica que se chama Me Estuprem. Que faz parte da nossa ópera rock. E a gente resolveu que era bacana uma mulher cantar essa música. E eu lembro de ter ligado pra ela. Mandei pro WhatsApp a música. Sem muita esperança que ela topasse encarar isso. Porque é uma letra forte. Apesar de ser uma balada. E ela não hesitou, cantou a música, defendeu a música, fez uma performance incrível. E lembro de depois disso ter dito pra mim mesmo. Qualquer coisa que essa mulher me pedir, eu não vou nem pensar. Eu aceito de cara em homenagem a esse momento incrível. Então, acho que fora tudo, a Luísa é uma artista corajosa. Uma pessoa surpreendente. Então, uma salva de palmas pra essa mulher incrível. Vou ali e já volto, tá? Ô, Brito, que coisa linda. E, na verdade, foi uma oportunidade muito legal que você me deu aquele dia. Obrigada. Então, vamos nessa. Vamos nessa.